Fala galera, beleza? Aqui eu falo com vocês, é o Hilario, você está no Hilario Imports, o melhor canal de importação do Brasil, parte 2 do Super Unboxing do Aliexpress. Eu acho que aqui só vai ter Smart Watch, Fone e Bluetooth, então é só produto pra você lucrar muito com a importação e começar ainda em 2023 o seu próprio negócio, sem depender de patrão chato, sem depender de CLT, sem depender de uma faculdade, beleza? Então vem lucrar comigo, lembrando, se você não me segue no Instagram, segue aqui ó, arroba o Hilario3, que o conteúdo sempre chega primeiro lá e é muito mais atualizado, espero lá, beleza? Então vamos lá, logo pro Unboxing, roda a vinheta, mais! E vamos começar abrindo, igual eu falei, acho que vai ser só Smart Watch, Fone e Bluetooth, basicamente, nesse unboxing aqui, cadê meu estilete? Mas são só produtos pra você lucrar muito, tá? São só os produtos mais vendidos que a gente tem aqui no Brasil, vindos aí da China. Então cara, pega isso daqui que eu tô te mostrando, vai na descrição, onde vai ter o link de todos esses produtos aqui, compra alguns e anuncia aí no seu Facebook Marketplace, no seu Instagram, no seu WhatsApp, você vai ver. É tiro e queda, não tem como não vender, tá? Esse tipo de produto aqui vende muito, tá? É o que mais sai, o que mais dá lucro, então recomendo que você invista nesse tipo de produto aqui, tá? Um negócio sólido, algo confiável que vai botar muito dinheiro no seu bolso aí em 2023. E também lembrando, todos os dias eu mando lá no meu Telegram promoções desse tipo de produto, tá? O canal é gratuito, então se você quiser entrar lá pra ficar por dentro aí de todas as promoções, de todas as ofertas que a gente tem desse tipo de produto aqui, conseguir aumentar ainda mais sua margem de lucro, entra no meu canal gratuito no Telegram, o link vai estar aqui na descrição junto com o do Instagram. Eu te espero lá e cara, aproveita, tá? Muita gente não dá valor, mas aquilo ali é uma verdadeira mina de ouro. Esse aqui eu já tô conseguindo ver o que é, são os KD99, esse aqui é o queridinho da galera, tá? Esse aqui é o SmartShot que mais sai, já tô te adiantando, porque a gente compra ele no AliExpress aí por 50 e poucos reais, e a gente consegue revender ele aqui no Brasil por mais de 150 reais. Então, cara, por isso que ele é o queridinho, ele acaba sendo muito barato, e é de todos os baratinhos assim, o que tem uma melhor construção, um aplicativo bom, uma boa tela, então vale muito a pena, ó, KD99, tá? Lembrando, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, fechou? Então dá uma olhadinha aí, porque isso aqui é uma mina de ouro pra você tá ganhando dinheiro aí em 2023. Esse anúncio aqui eu não comprei pulseira extra, olha só, tem alguns aqui que vieram na cor preta, bem bonito inclusive, vou tirar um aqui só pra ver se vocês conseguem observar a beleza desse SmartWatch na cor preta, tá? Poxa, muito bonito, o SmartWatch ficou uma construção até legal, tá? Lembrando, como ele é baratinho, ele não vai vir, por exemplo, com a trava de pulseira, não vai vir com o parafuso igual o Apple Watch Ultra de verdade, mas ainda assim o seu cliente vai sair super satisfeito pelo valor que ele tá pagando num SmartWatch tão bem construído, tá? Então esse daqui é o nosso carro-chefe, é o queridinho da galera, você tem que ter ele em estoque, tá? Vem aqui várias películas de brinde, olha só essas películas aqui, vem na caixinha, muito bonitinho, agrega muito valor pro seu cliente. Vamos lá pro próximo pacote aqui, já abrir ele de pressa. E olha só que coisa, a gente tem aqui mais KD99, ó, película de brinde, tem película à vontade aqui pra dar pros clientes, e esse pacote aqui já veio com 6 KD99, tá? Lembrando, tudo isso que vocês estão vendo aqui passou sem taxa, tá? Recebi 36 pacotes do Aliexpress essa semana, todos sem taxa, entre SmartWatch, fones de ouvido, algumas caixinhas de som, camisas de time, lembrando, tudo coerente, tá? Sem exagerar na quantidade, ó, SmartWatch, o máximo que eu trouxe foi isso aqui, ó, 6 unidades dessa caixa que é mais fininha, então por isso que eu trouxe 6, todos KD99, tá? Watch 8, ó, KD99 tá escrito ali em cima, não sei se dá pra vocês verem, mas tá aqui mais 6 unidades de KD99, vou botar aqui junto com outros. Eu falei pra vocês que esse aqui é o nosso queridinho, é o campeão de vendas, então tem que ter muito estoque dele, tá? Vamos abrir mais esse pacote aqui. Ó, justamente são fones de ouvido, tá? Ó, vocês vão dar pra ver, esses aqui são os Pro 4, tá? Que é uma réplica aí do Apple AirPods, beleza? Aquele normalzinho, não é o Pro, aquele normalzinho, segunda geração, comprei esses aqui na cor preta, olha só, muito bonitinho, tá? Bem bacana. Vou tirar um desse aqui pra vocês verem, porque eu tenho alguns ali na cor branca, então daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas, caixinha muito bem apresentada, ó, toda na cor preta, vem aqui um cartãozinho Pro Instruction, tá? É um manualzinho de instrução, bem legal, tá? Pelo preço que esse smartwatch custa, a gente tá conseguindo comprar ele na faixa dos R$24, mais ou menos, então assim, é um smartwatch baratinho pra vender por R$70, R$80, e vale a pena você ter em estoque, tá? Aparentemente, todos esses aqui são na cor preta, pelo que eu tô vendo aqui. Tá aí, o smartwatch Pro 4, o link vai estar na descrição, um dos melhores pra você tá iniciando nesse mundo aí da importação e das vendas, tá? Deixa eu deixar ele aqui no canto, vamos abrir o próximo pacote, o resto, acho que é tudo smartwatch, pra ser bem sincero, tá? Se bem que contando com o unboxing que eu acabei de fazer, que inclusive vocês viram alguns dias atrás aí, que é a parte 1 desse vídeo, eu tô sentindo falta de alguns fones da Lenovo, que eu comprei, depois eu vou dar uma verificada no AliExpress, pra ver se não faltou nada, se não tá nada misturado aqui com as importações do Mario, pra verificar direitinho. Esse daqui, aparentemente, a KD99 também, tá? T800 Ultra, por isso que tá com a embalagem diferente, né? Um plástico boi diferente, e ainda veio pulseiras, tá? Geralmente eu gosto de comprar com pulseira esse, você vai pagar R$9 a mais aí na pulseira, que você consegue agregar um valor de uns R$20, R$30, R$40 no smartwatch, que você for vender pro seu cliente, tá? Então vale muito a pena. Ó, não vou tirar tudo, mas tá aqui, esse daqui é o T800 Ultra, outra versão baratinha, bem interessante, tá? Uma construção bem boa, uma ótima qualidade de tela, ó. Tem aqui, ó, manualzinho, bem interessante pra você ter em estoque aí, tá? Você tem que ter um desse aqui. Muito bom, deixa eu fechar ele aqui. Lembrando, se você quiser comprar algum desses produtos aqui, já no Brasil, dá uma olhada na descrição, se você vê algo relacionado a Tacado 55, é porque a gente tem disponível diversos produtos, assim como esses aqui, pra você lucrar aí 100% mais ou menos, já com estoque no Brasil, todo o nosso suporte. Então aproveita, dá uma olhada aí na descrição, e faça o seu pedido, tá? Então você já consegue começar com o pedido chegando a sua casa, e muitas vezes em até um dia, dependendo da região que você mora, tá? Vamos abrir mais esse daqui. Ó, mais uma caixa aqui com 6KD99, só pelo formato, ó, pelas películas que vêm aqui de brinde, eu já sei qual vendedor, link vai estar na descrição, não vou nem abrir esse aqui pra não gastar tanto tempo de vocês, tá? Vamos pro próximo, tá? Comprei bastante KD99, que igual eu falei, cara, é o que mais sai, tá? É o que mais sai, então você tem que ter ele em estoque, fechou? Vamos ver qual que é o daqui. Esse aqui é o Watch 8 Ultra. Não sei se vai dar pra ver pelo reflexo, mas eu vou abrir ele aqui pra vocês. Mas muito bem embalado, assim, no plástico bolha. Cara, é federal aqui, até difícil até de abrir. Vê o 4 nesse pacote. Deve ter esse outro pacote também, deve ser o Watch 8 Ultra, tá? Então vou lembrar o preço que eu paguei, mas esse daqui também é pra você ter 150% de margem, mais ou menos, tá? Vem aqui também com as películas na embalagem, muito bonitinho, tá? Agrega bastante valor pro cliente aqui, pro cliente, no caso, essas películazinhas aqui. Muito top essa daqui. E o Smartwatch aqui, ó, Watch 8 Pro. Então esse daqui também vende pra caramba nos queridinhos, e ele não imita aí o Apple Watch Ultra, tá? Ele imita o Series 8. Olha aqui, manualzinho, bonitinho. E, cara, olha só a apresentação desse Smartwatch. Que coisa maravilhosa. Reflex pode atrapalhar aí, eu sei. Mas, cara, olha só, ele já vem aqui com a pulseirinha, carregamento magnético, tá? E olha só. Cara, que coisa muito bonitinha. Igual eu falei, uma caixa mais baixinha, um tamanho bem menorzinho. Esse aqui, mulher, compra isso daqui a rodo, tá? Muito bom. Então, esses daqui já estão se preparando aí pro dia das mães, né? O dia das mães. Os pais aí, os filhos, eles vêm procurar presente pras mães. E, cara, desse daqui você passa ele tranquilamente a 300, 350. Se não me engano, faz um tempo que eu não trazia o Watch 8, porque a galera tá procurando só o Series Ultra, tá? Só o Smartwatch da linha Ultra. Eu acabei, então, ignorando um pouco o Watch 8, por ter uma procura baixa. Mas agora, no dia das mães, eu sei que vai ter uma procura muito mais alta por o Smartwatch mais tranquilo, que chame menos atenção, que tem ali uma caixa menor, né? Que não seja esses 49mm, igual a gente tem na linha Ultra. Então, eu apostei novamente aqui no Watch 8, tá? No Watch 8 Pro. Já desembalei alguns aqui que já foram enviados, beleza? Que já tinha cliente querendo, reservado aí. Alguns vendedores meus já estavam ansiosos pra receber esse modelo. Então, já despachei alguns. Só sobraram duas caixas pra eu abrir aqui pra vocês, tá? Não me engano, isso aqui também vai ser o Watch 8, né? Só conferir, posso estar falando bosta. Mas só pelo jeito de embalar, a gente já sabe de qual vendedor veio. Exatamente, dito e feito. É a mesma coisa, ó. Películazinha marrom lá dentro e mais 4 Watch 8 Pro, fechou? Então, basicamente é isso. Todos esses produtos que a gente abriu aqui hoje é pra você ter mais 150% de lucro. Todos eles são enviados no Telegram diariamente com suas respectivas promoções. O link tá aqui embaixo. E o link de todos esses estão aqui também pra você estar adquirindo e começando a lucrar. Se quiser ver qual desses produtos aqui está disponível já no Brasil pra você comprar, chegar em poucos dias e começar a lucrar, procura aqui por Atacatos, que eu te deixo aqui na descrição. E me segue lá no Instagram, arroba oilario3, pra você ser atualizado todo santo dia sobre o mercado da importação e ter ali insights pra ganhar cada vez mais dinheiro com esse mercado, beleza? Lembre-se, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque só assim o YouTube vai ver que esse conteúdo realmente é de valor e pode ajudar outras pessoas. Deixa aquele like pra ajudar a gente nessa volta do canal aí. Coloca nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui, que produto você quer que eu traga. Deixa aqui. Seu comentário é sempre bem-vindo. O YouTube vai te recomendar dois vídeos que eu recomendo fortemente que você continue assistindo pra se aprimorar cada vez mais nesse mercado e conseguir ganhar cada vez mais dinheiro com isso. Eu te vejo na próxima. Valeu, falou, fui!